Tem alguma princesa querendo se maquiar comigo por aí? Oi meus príncipes e princesas que eu amo tanto, tudo bom com vocês meus amores? Hoje o vídeo é bem de pertinho assim ó E eu e você, você e eu E a gente vai se maquiar e conversar muito amiga Então vamos começar logo que tem muita coisa que eu quero falar aqui pra vocês Pediram muito vídeo de maquiagem Então estou eu aqui pra fazer uma que fala bem legal, bem gostosinha Então pega uma pipoca, pega o salgadinho, pega os snacks aí e bora pro vídeo Então gente, eu vou começar aplicando o meu primer que já tá acabando Eu amo esse primer descente de pose Movimento circular e sempre, tá? Gente, que Veda foi esse? Quando eu comecei o Veda eu senti uma vibe muito boa, sabe? Eu tenho muito isso de intuição Eu comecei com 49 e pouco, quase 50 E tô com 57,500 por aí, gente É muita coisa E eu fiz vídeos com conteúdo e de qualidade Eu prezei muito por isso Gente, eu tô usando agora aqui a base da Volt São essas duas aqui ó É a mate da Volt Eu misturei a 01 e a 03 Praticamente todos os produtinhos que eu vou usar aqui hoje São lá da loja The Beauty Ponte Que é a nova parceira do canal Ai gente, que lindo Tô fazendo uma primeira impressão aqui com vocês Porque eu nunca tinha usado essa base Agora eu vou aplicar esse corretivo aqui Da Natura Aquarela Que é babado, gente Tô apaixonada nesse corretivo, sério Se eu tivesse pensado um pouco mais Então eu faria assim O Veda completo Não só de segunda a sexta Como foi o Veda da Ju Se você tiver alguma crítica construtiva Deixa aqui embaixo Que eu vou querer muito saber Porque eu tô aqui pra melhorar pra vocês, gente Eu sempre tô tentando trazer conteúdo bons Ah, o pó que eu tô aplicando agora é o da Volt, tá? Ele é super fininho, gente E ao mesmo tempo ele adiciona uma corzinha, sabe? Não me deixa tão pálida, tão branquela como eu tava Outra coisa também que aconteceu esse mês Foi o encontrinho, né? Teve um encontrinho no Partage Shop E foi muito bom, gente Saber que minhas princesas estavam lá E assistem realmente meu vídeo Porque assim que eu entrei no palco Eu fiz uma pergunta Eu perguntei se tinha alguma princesa aí Tipo, tem alguma princesa aí? E tipo, todo mundo Uau! Meu Deus! Eu fiquei muito boba Eu fiquei tipo, muito feliz, gente Depois eu chorei a vez com o Moze, né? Conversando com ele Moze, olha como as princesas são especiais Olha como elas me apoiam, sabe? Vai ter um novo encontrinho, gente Pra quem não foi no Shopping Partage Vai ter um encontrinho agora Na Conexão Bazar aqui em São Gonçalo Dia 7 Ou seja, sábado agora, tá amiga? Então já vai se preparando com essas amigas aí Com todas as suas princesas Porque quando eu perguntar lá Tem alguma princesa aí? Eu quero todo mundo de bom pra cima Tá bom? Agora eu vou aplicar esse pó aqui Que é um pó iluminador da Vult Que ele é babado Parece, pelo menos, né? Vamos ver Vou testar agora Uau! Gente, que glow incrível Outra coisa que eu queria falar pra vocês É sobre a nova agenda do blog Do canal, tá? Sim, acabou o VEDA Acabou 5 vídeos Mas eu não vou deixar vocês na mão Como vocês gostaram tanto de ter vídeos aqui Tipo, praticamente todos os dias Então eu vou fazer um esquema Tá? Eu vou agora postar 4 vídeos por semana Sim, 4 vídeos Terça, quarta, sexta e domingo Qual horário você mais gosta de assistir vídeos Sabe? Qual horário você para tudo e assiste meus vídeos Pra poder acabar deixando os vídeos no horário certo Assim, pra maioria das minhas princesas Eu vou confessar pra vocês que eu prefiro muito mais vídeo à noite Tipo, umas 7h30 Ai, gente, a paletinha que eu tô usando hoje Que é da Vult Que é a Lovely Nude Eu tô usando esse marrom acinzentado Bem frio mesmo Que ele é super pigmentado, gente Eu participei do clipe Do primeiro clipe Da vaquinha Evelyn Hagley Maravilhosa E, gente, eu fui nada mais, nada menos Do que a vaca do mal Tá? Gente, eu fiquei muito feliz em participar desse clipe Fiquei muito feliz em ser a vaca do mal Quem me conhece Quem vê meus vídeos aqui no canal há um tempo já Sabe que eu sou muito nessa vibe de atuar, sabe? De, tipo, fazer esses vídeos mais filminhos Eu tenho muito essa vontade, assim, de Sabe? Soltar pras câmeras Hashtag Globo Contrato a Ju aí Quando ela me mandou mensagem Ela me mandou um áudio, gente Falando que eu ia ser a vaca do mal E eu fiquei assim Meu Deus Como eu sei? Eu não acredito Loucamente A pessoa é louca Mas é sério, gente A Evelyn tem um coração gigante Eu acho que quem acompanha ela já viu isso Já percebeu Humilde, exatamente igualzinha dos vídeos, sabe? E, assim, gente Minha bateria caiu E eu não lembro mais o que eu tava falando Eu sei que eu tava falando da Eve Mas é aqui Eu só vou ficar falando da Eve aqui Eu vou ficar falando até amanhã, tá? Eu juro que eu tô muito tentada A usar esse nude é mais rosado aqui hoje Porém Eu vou usar esse aqui Porque ele é mais acinzentado Ele vai ornar mais com a maquiagem de hoje Ah, e lembrando, gente Eu nunca apliquei o batom mate da Vult, tá? Vai ser a primeira vez Tô aplicando bem pouquinho Porque tem alguns batons Que se você aplicar muito Ele não seca Porém Ele tá secando muito rápido E também Ele tem a pigmentação muito bom Então você não precisa encharcar a sua boca de batom, sabe? Foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make É aquilo, gente Às vezes você usando menos É mais, sabe? Aposta no básico Eu acho que básico deixa qualquer mulher bonita E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero muito, muito, muito mesmo Que a gente fique ainda mais juntinha nesses meses Que tão vindo por aí E se você ainda não é inscrita Esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo o meu aqui no canal Prazer, meu nome é Juliana Mota E aqui você consegue se inscrever se você tiver pelo computador Você clica nesse botãozinho lindo aí Ou aqui embaixo também, ó Tem um botãozinho inscrever-se E é só você clicar Pra fazer parte dessa família de princesas e príncipes Que eu amo tanto Já deixa meu like também, meus amores Porque parceira que é parceira Dá like no vídeo Então não esquece do like, tá bom? E também tem minhas redes sociais Que é tudo agora são lindas, gente Facebook, Instagram, Snapchat E Twitter também Agora eu tô com Twitter, gente Então me segue lá pra gente ter um contato ainda maior E é isso, princesas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau